Fala de amor, mas se for com você Eu vou, eu vou É que eu sou fraco, frágil, estúpido Pra falar de amor, mas se for com você Eu vou, eu vou Eu gosto de você, já! Eu gosto de ser imaduro com você Gosto de me entregar e me perder Quero poder ligar com todas as maneiras Fala! 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 Essa vida só Fala! Fala! Toda a nossa juventude Fala! Da própria terra É que eu sou fraco, 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 estúpido Pra falar de amor, mas se for com você Eu vou, eu vou, uou, uou, uou É que eu sou pra nos trajes, no vídeo, pra falar de amor Mas estou com você, eu vou, eu vou, uou, uou, uou Eu gosto de você! Eu vou, uou, uou, uou